Bom, então, agora vamos dar início na nossa sessão conversas de musicouro. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra muito interessante, né, do nosso amigo Ricardo, que suscitou, abriu o debate, as pessoas não queriam depois sair para almoçar, mas infelizmente menos que ir, e nós combinamos nesse período, na preparação do evento, nós nos preparamos com três perguntas. Mas vou optar, seguindo a sabedoria do Ricardo Alberto, por dar prosseguimento à conversa que nós tivemos na manhã. Então, como morte, eu vou fazer uma pergunta, e nós começamos, Luiz Ricardo começou com, talvez, a crise de identidade que vivemos todos, entre musicologia, educação musical, musicologia, performance, etc., etc. Então, eu vou fazer uma pergunta, é super aberta, podem responder todos, podem responder aqueles que quiserem. A velha pergunta daqui é da humanidade, mas colocada no nosso contexto do evento. De onde viemos, o que somos e para onde vamos? Simples. Simples. Vou começar com o cargo aberto. A princesa Isabel, vamos dar a palavra para ela, exercer toda a madruguescência. Bom, na brincadeira, perdão, na brincadeira, eu fui no dia de janeiro, porque eu venho à princesa Isabel, e não cheguei a passar pelo exílio, eu fui adotado diretamente, e, na realidade, em relação à minha vida profissional, eu venho da velha área da musicologia histórica. Foi essa a minha formação, e foi, e é isso, basicamente, que eu continuo a fazer até aos dias de hoje. Aliás, devo dizer, se me é permitido que há algum desabafo, eu duvidei bastante, antes de entrar para a universidade, se queria ir para a história, ou se queria ir para a outra, preocupante, uma coisa qualquer, porque toda a minha opção, de certo modo, estava um pouco condicionada até. Eu achei, gostei muito de uma intervenção da Ana Guilmar, ontem, a dada altura, quando referi, que o melhor que nós fazemos é esquecer essas divisões de musicologia histórica, de tecnologia, aliás, isso com alguma graça, que nenhuma música se faz sem história, e nenhuma música se faz sem contexto, e nenhuma história também se faz sem contexto. Portanto, eu acho que, em boa parte, essas são, digamos, designações que são, eu entendo de uma forma pragmática, ou seja, facilitam, às vezes, para nós comunicarmos entre áreas académicas, universitárias, entre os vários aspectos, mas, para mim, o que me interessa é um tipo de abordagem que permita perceber a pluralidade e um conjunto rico de leituras de um determinado objeto. E, por isso, eu me sinto, de maneira nenhuma, vinculada a um tipo de metodologias lá, porque tem da área da musicologia histórica, eu tento, enfim, fazer algum adjornamento, nem sempre aquilo que gostaria, e, a partir daí, funciono a partir de um determinado objeto, depende daquilo que eu estou a estudar. E acho que é importante que, no caso português, pelo menos no caso brasileiro, não sei tanto, mas no caso português é importante que se apague um bocadinho essa espécie de confronto permanente em que vivemos entre a ideia dos que são da musicologia histórica e dos que são da etnomusicologia. Em Portugal, há inclusive um bocadinho uma ideia que a etnomusicologia é que é uma coisa propicista, enfim, a musicologia histórica é uma espécie de reduto de alguns caretas. Eu tenho de explicar isso para os meus alunos, tenho de juntar isso aos meus alunos o melhor que posso, mas, basicamente, a minha postura é aquela que há-me a tomar a fibra luta. Passa a palavra para a Ana Maria? Não, mas... Não, então não, pode ser, pode ser. O pau, pau, fica bem equilibrado. Aí depois vai no marido. Bom, então, de onde é que eu venho? Eu acho que sou um musicólogo muito atípico, porque comecei a minha formação, bem, não vou contar a história toda, só não temos tempo disso, mas sempre tive muitos interesses e cheguei, inclusive, a cursar um curso de arquitetura, na Escola de Bellas Artes, no Porto, estudava música, ao mesmo tempo, piano, campo, campo, composição, e, ao fim de algum tempo, percebi que não era possível ser tanta coisa, ao mesmo tempo, embora gostasse, mas não era possível jogar tantas áreas diferentes, e então tive que me especializar. E descobri, voltamente cedo, que havia essa coisa chamada musicologia, porque era um pouco misteriosa, não sabíamos exatamente o que era, coisa que estava a nascer em Portugal, não havia ainda musicologia na Universidade, em Portugal, e, portanto, também era um ótimo pretexto para ter que ir estudar para o estrangeiro, e lá fui eu, jovenzinho, estudar para a França, primeiro, e depois para a Inglaterra, que foi uma experiência fantástica, foi uma das coisas mais, que eu acho que são mais importantes e mais formativas para qualquer pessoa, que é ter a oportunidade de contactar com outros países, outras línguas, outras culturas, e não ficar fechado no seu pequeno mundo, em autocontribuação do umbio, e, portanto, formei-me em musicologia, voltei para Portugal, onde ingressei na Universidade Nova como docente, mas sempre fui um musicólogo muito indisciplinado, eu gosto de fazer coisas um pouco fora do que está previsto, e interessei-me também na área da gestão das artes, estive ligado durante vários anos ao Teatro Nacional São Campos, que era o meu óper, o Teatro de Ópera de Lisboa, fui diretor, e as pessoas não compreendiam muito bem, mas fecham os igólogos, fecham os estadualdades, fecham o quê? E, francamente, é uma pergunta que nunca me preocupou demasiado, para pegar justamente na pequena provocação da Rui e o Mar, as questões de identidade, eu acho que, de vez em quando, também é muito bom perder a identidade, uma crise de identidade pode ser uma coisa muito útil, muito saudável. Esta ideia de que todos temos que ter uma identidade perfeitamente registrada, perfeitamente rígida, eu sou isto, tu és aquilo, ela é aquilo, ok, ainda bem que há diferenças no mundo, e eu sou o mais possível defensor da ideia da diferença, mas precisamente é bom, acho que eu, assumir essas diferenças, mesmo em termos da identidade, bom, já não vais para o campo pessoal, que é outra questão, mas para o campo profissional, a mim não me assusta muito, não incomoda muito a questão da crise da identidade, acho que uma boa opção de identidade pode ser algo extremamente positivo, extremamente porque permite ver um pouco para além das barreiras, que são muitas vezes artificiais, entre as disciplinas, entre as atividades, entre as atitudes perante a música, há muitas maneiras de fazer música, há muitas maneiras de ser músico, há muitas maneiras de ser musicólogo, e fundamentalmente acho que temos todos que aprender uns com os outros, de facto, dialogarmos uns com os outros, aprendemos, o que é que eu posso aprender contigo, tu és compositor, eu sou musicólogo, segundo as classificações, as taxonomias habituais, o que é que eu posso aprender contigo, o que é que tu podes aprender comigo, eventualmente, o que é que podemos os dois aprender juntos com o intérprete, acho que isso é fundamental e nos tempos que ocorrem, no século XXI, acho que é por aí o que podemos dizer. Não no sentido de perder a especificidade dos saberes, das consequências, não sei se a palavra tem um sentido nobre das pessoas a ter, um pouco de promiscuidade interdisciplinar, bem assumida, pode ser certamente um contributo muito importante para a nossa área, em geral, para a música. bem, obrigada, Ana Maria. Então, eu tenho também um percurso um bocadinho atribulado, também sempre tive vários interesses, eu sou licenciada em Engenharia Civil, fiz piano, no postos fatórico, e isso cheguei a exercer, cheguei a ser engenheira, agora, como eu digo na brincadeira, sou engenheira só de papel, só de título, mas eu cheguei a exercer, mas, entretanto, a engenharia não me satisfazia totalmente, eu continuei sempre com uma ligação à música, e depois decidi deixar de ser engenheira, passar a ser engenheira só no papel, e virar música, musicóloga, professora, enfim, e é a tal crise de identidade que Paulo falava e que eu tive a certa altura enquanto era engenheira, eu voltava a fazer tudo outra vez, voltava outra vez a fazer o curso de Engenharia, voltava outra vez a ter o percurso que tenho, mas, na verdade, deu-me uma crise de identidade de achar que não era exatamente aquilo que eu queria para preencher os meus dias, eu, neste momento, gosto muito do que faço, sinto-me muito realizada naquilo que faço, sempre gostei muito do que faço nesta área, portanto, é muito reconfortante para mim. hoje, quando o Luís estava a fazer a palestra de manhã e estava a falar da questão da história da música e perceber se os alunos gostam e às vezes se essa matéria é importante para eles, interessante para eles, eu dei comigo a pensar, eu dou aulas na ESMEM, na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Instituto Politécnico do Porto, é uma escola sobretudo virada para a performance e é muito complicado e eu tenho feito esse exercício introspectivo de perceber, é muito complicado que os alunos gostem de, percebam a importância das disciplinas teóricas porque para eles tocar é o mais importante, é o mais central e eles acham que só o professor de instrumento é que vale, só o que eles têm que tocar é que vale e os outros professores das disciplinas mais teóricas têm que desvalorizar as disciplinas porque eles precisam sempre de estudar viol, violino, violoncelo, piano ou o que for e tanto a história da música não interessa nada, a formação auditiva também não interessa nada, está lá para encher o currículo e não interessa nada e é um desafio para mim tem sido um desafio para mim colocar as disciplinas que eu dou que é a formação musical e a história da música dar-lhe a volta para os fazer entender que é importante pode não ser central mas que é importante para o currículo um deles e para a formação deles sobretudo como músicos que as disciplinas teóricas contam e eles precisam o menos perceber o que estão a tocar e hoje a reflexão que você estava a fazer de manhã de fazer uma experiência com os alunos do curso de música popular de modo a dar a história da música nós estamos agora numa fase de revisão do currículo e portanto é um contributo muito importante é uma forma diferente de ver a musicologia e esse contributo das disciplinas teóricas para o currículo e para a formação sobretudo de um músico de um performer que é o que a minha escola se dedica a formar e a minha postura tenta ser o mais aberta possível e tenta ser o mais o mais eclética possível de modo a ir um bocadinho de encontro aos interesses deles mas também a fazer-lhe entender que todas as áreas de formação são áreas importantes para eles obrigada vou passar para agora o Carlos Alberto aí da sequência que estava de manhã aqui é bom boa tarde bom quer dizer a minha crise de identidade como está sendo definida aqui ela passa primeiro pela dicotomia entre a expressão como músico atuante e como pesquisador seria o que a gente está chamando de musicólogo então eu da minha origem eu sou regente coral meu coro no Rio de Janeiro esse ano está fazendo 40 anos de atividade então é um trabalho muito consistente com muita dificuldade porque o contexto hoje em dia não ajuda muito mas é um grupo que tem muita consistência que se desenvolveu muito não é um grupo profissional um grupo amador como a gente chamaria então esse é o primeiro dado da minha questão é o lado da performance aquilo que eu chamo da minha expressão expressão musical eu sempre fui ligado a uma escola de música que era uma escola de música que a gente chama escola de musicania que é uma escola particular que é a ProArte no Rio de Janeiro e lá eu construí toda a minha carreira esse coro está ligado a ProArte foi ficando da ProArte e então lá eu construí todo um percurso durante muito tempo durante 16 anos digamos assim nunca me passou pela cabeça de um dia vir a atuar na universidade nunca eu terminei a graduação e depois para mim terminei a graduação fui em piano materno depois eu fui para a Europa estudei dois anos regência oral e a minha questão sempre foi a questão da performance e a questão do ensino do ensino para alunos de forma geral principalmente percepção e depois análise musical que é uma disciplina que eu gosto muito e de repente lá pelas tantas eu acabei entrando no mestrado na Unirri primeira turma e aí começou todo um processo novo na minha vida de mestrado e depois houve um concurso profissional em Rio entrei para a Unirri depois acabei fazendo o doutorado então fui enveredando pela área da pesquisa digamos assim que a gente chamaria aqui psicologia isso gerou em mim uma certa dicotomia porque eu optei de não misturar a área da minha expressão artística com a minha área da pesquisa isso gera alguma estranheza em muitas pessoas porque logo que eu entrei no programa da Unirri as pessoas achavam porque eu era regente coral que eu necessariamente iria orientar mestrandos em regência coral ou alguma coisa na área de prática interpretativa não faço de jeito nenhum porque eu não quero refletir academicamente sobre a minha atividade artística a minha atividade artística eu quero manifestar em aulas na minha expressão musical mas eu optei de não transformar isso num texto acadêmico com citações entre parênteses data autor data nunca eu tenho texto escrito sobre regência coral mas não é acadêmico no sentido como a gente precisa fazer na academia então eu tenho que trilhar esses dois caminhos é claro que esses dois caminhos se interpenetram toda a pesquisa que eu faço ela me alimenta da minha atividade artística com certeza com certeza mas eu assim não sei se é uma questão maluca mas eu tento manter essas duas coisas separadas inclusive quando eu aderi aqui ao programa de pós-graduação aqui da Universidade de Goiás isso foi uma questão que surgiu logo de salida nas minhas conversas com a Ana Guilherme ah, então você vai pessoas da área de regência coral eu falei de jeito a área a minha área artística é uma área de expressão artística quem quiser conversar comigo e quiser ter aulas comigo de que tipo for mas não a questão acadêmica então se eu estou certo eu estou errado mas isso foi uma opção minha e na questão da musicologia propriamente dita quer dizer que eu estaria ligado à chamada musicologia histórica a gente estabelece e dentro da musicologia histórica acabei enveredando pela área de edições de música e aí é um lado que para mim é uma certa crise porque eu acho que as vocações na área de musicologia histórica são muito poucas atualmente acho que a grande voga da musicologia histórica ela já pelo menos vem baixa já passou aí é difícil a gente falar mas ela está aqui embaixo nós vemos campos que são muito fortes aqui no Brasil como o campo da educação musical por exemplo o campo da música popular urbana são coisas muito fortes no Brasil e isso é uma realidade é uma verdade então as pessoas não querem pesquisar a música brasileira do passado é um fenômeno que eu não quero já ouve a grande voga se vai voltar eu não sei é claro que isso me leva a uma crise porque se eu estou envolvido nessa musicologia isso me leva a uma crise porque aí eu vou fazer o que então por exemplo com relação a minha questão com a Unirio por exemplo que eu acabei deixando o programa de pós-graduação está muito ligado a isso por quê? porque não havia vocações não havia pessoas procurando o programa da Unirio nessa direção então ou eu ia orientar coisas que não me interessavam ou então eu acabei optando de não continuar no programa e a minha vinda para o programa aqui de Goiás foi muito no sentido e como Goiás tem muitos acervos e muito interesse pela música antiga etc e tal é a minha tentativa tentativa de conseguir dialogar com a sanidadade num local onde tem acervo onde tem pessoas que eventualmente estão interessadas então existe aqui uma crise quer dizer isso não está resolvido eu mal entrei do programa aqui e estou acostando tentando é como eu digo para mim tentando ser feliz no sentido de fazer alguma coisa que seja útil e que eu possa dialogar com pessoas é muito chato a gente falar sozinho então se a gente está numa área que a gente acaba falando sozinho aí está bom aí eu estou pesquisando mas não tem ninguém com quem fala ou muito pouco muito pouco acabei indo para Portugal agora para o doutorado para mim foi muito estimulante isso gerou um livro que eu vou lançar agora um novo livro etc e tal então eu estou em produção mas eu estou precisando de dialogar então isso é uma crise para mim nesse momento mas também não vai acontecer nada mais grave então é isso aí obrigado Paulo e o Mário passou a bola está funcionando está né boa tarde a todos eu antes de começar a definição eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite a Ana Guilmar ao pessoal de Goiás como eu já referi ontem acho que foi um longo namoro aqui com Goiás começou com a minha amizade com André Teixeira depois a Giovana o Luiz que está aí que eu vi que chegou também que já já tocamos lá também aqui com o querido professor de piano que é o Luiz Medagra que veio para cá também foi um professor importantíssimo na minha formação técnica e finalmente esse namoro se concretiza aqui hoje ontem enfim com a vida e quer dizer que é uma grande honra estar aqui nessa mesa também com gente tão tão douta e tão mais experiente que eu o Carlos Alberto Figueiredo que é meu amigo professor há uns 25 anos eu fui do coro da ProArte também o Carlos Alberto é um professor de análise maravilhoso é um grande amigo uma pessoa muito querida dois professores da Universidade Nova de Lisboa onde eu fiz um estágio pós-doutorado a Luiz e o Paulo são pessoas de grande competência grande competência muito mais versado do que eu na musicologia a Ana Liberal que é uma amiga muito querida também do Porto também fizemos uma grande amizade em Portugal já muitos congressos e muita coisa o Paulo também já encontrando por aí muitos eventos muita polêmica muitas oportunidades e vamos encontrar em vários outros com certeza então assim como se diz na gíria no Brasil muito popular eu estou aqui no meio de cachorro grande então um pouquinho intimidado com a coisa mas eu vou tentar definir esse meu percurso que é talvez o mais errático em relação a musicologia de todos que estão aqui eu comecei muito tarde a estudar música a estudar piano completamente fascinado com Mozart com a música clássica um choque na minha vida aquela coisa toda aquele fascínio fui tentando correr atrás do prejuízo e estudar fui aluno do Carlos Alberto no seminário da ProArte fui do Coro depois fui da Unimil depois fui para a Alemanha e estudar regência coisa do e de repente eu descobri um cravo de verdade já tinha tocado cravo no Brasil tinha estudado até umas aulas com o Marcelo mas era um somente muito ruimzinho outra coisa eu descobri um cravo de verdade coisa maravilhosa e tinha um curso para acompanhar licitativo para quem estava estudando de agência e fui lá e depois eu perguntei ao professor se eu podia mudar de curso fiz a prova entrei e comecei a fazer alguma coisa depois tive o percurso fui para Paris para a Suíça fiquei uns anos depois e me vi da Estância Cultural e nesse percurso da música como se costuma dizer de músico prático da música prática também sempre fui muito interessado muito apaixonado por história eu cheguei a postar um semestre de história aquela coisa toda e eu comecei eu tive a sorte de estudar numa escola de excelência de música antiga que a escola cantou em base na Suíça em que haviam bons musicólogos também que eram nossos professores nas matérias de história fiz uma pequena tese uma pequena dissertação do mestrado sobre a teoria da forma sonata com fontes originais e eu comecei a pensar bom interessante eu sempre fico muito revoltado com a teoria da maneira que a gente aprende a gente aprende a harmonia funcional e o rima quando a harmonia já tinha ido para o espaço enquanto a gente escreve aqueles corais que não sou a nada aquele blog de patatas olha aqui está paralelo e tal paralelo não sei o que não sou a coisa nenhuma nunca teve música que soou como aquilo e tal e sempre muito voltado com aquilo de repente eu vou para um lugar em que procuram te ensinar técnicas de composição maneira B e fontes originais isso é interessante então fiz esse primeiro trabalho com uma pessoa que era musicólogo dos dois orientadores que eram musicólogos e tal gente experimentava que ensinou a ver as fontes e tal isso é interessante e depois eu pensei gostaria de continuar mas sempre com o propósito da musicologia servir à música que é uma coisa que depois eu fiquei muito grato de ouvir o Ruinieri falar disso o Ruinieri é um grande musicólogo português um amigo em comum acho que de todos nós e o Ruinieri uma vez disse que a musicologia que não serve à música não me interessa de certa maneira isso também é verdade para mim e aí eu pensei se eu fizesse uma tese de doutorado sobre as fontes em Portugal de Báscoa Contínua primeira reação com aquele otimismo característico dos portugueses que nós herdamos também aquela desconfiança própria com a nossa cultura não é nada não é nada ou então aquela coisa nós fomos tão pobrezinhos cuidadosamente todos aprazados aquela coisa mas olha não tivemos Beethoven aquela coisa aquela desgraça toda aí comecei comecei a levantar as fontes e comecei a ver que as coisas não eram tão poucas como isso que as coisas eram muito mais um panorama muito mais interessante que não era tão atrasado e que não era basicamente diferente do que se produzia no resto da Europa especialmente na Itália que é o grande modelo nós sabemos por várias razões históricas que é o grande modelo em Portugal e encontrei um fenômeno interessantíssimo por muita sorte que foi a prática de uma determinada prática de contínuo em Portugal que é riquíssima que é uma tradição napolitana que é o partimento que grosso modo é um contínuo em que se aprende a acompanhar a si próprio e aprende a construir peças através do extinto e toda essa tradição napolitana de partimentos acompanhados de solfejos que a pessoa aprendia a acompanhar e cantar e que é uma tradição que é uma coisa fantástica que vem morrendo no Brasil com o Marcos Portugal o último método de solfejos com baixo contínuo o Marcos Portugal escreve aqui em 1811 para as infantas para o uso das infantas uma coisa um trânsito inesperado Nápoles, Lisboa Rio de Janeiro não sei o que e pouco a pouco fui entrando fui me apaixonando por isso e tentando comatar as minhas falhas na formação musicológica fiz o doutoramento em Aveiro no estado de Aveiro depois passei dois anos e meio em Lisboa e tenho a sorte hoje de trabalhar na Universidade do Estado do Amazonas com um colega que é muito eludido e fazer um trabalho muito interessante ligado também à retórica musical e aos pontos que eu mais faço e eu estou nesse processo ainda de busca de mais e eu me permito um pouquinho descolar do Carlos Alberto eu acho que há polos em que a musicologia histórica está andando sim e o nosso é um deles a gente tem tido trabalhos muito interessantes trabalhos de TCC e trabalhos de mestrado muito interessantes ou de reconstrução de pastura ou de uma serenata específica ou de música instrumental e de vez em quando é claro é claro no fundo a gente sabe não estou contando nenhum segredo quando a gente na aula do Estado da Música a gente tem uma turma de 30, 40 pessoas que tem 3 interessados a gente sabe porque a gente fala mais ou menos aqueles 3 aqueles 3 um vai sair vai agarrar em alguma coisa e sai mas eu sou um pouco mais otimista talvez seja a minha natureza que sou um pouco mais otimista sou um pouco mais otimista em relação à música que eu não existe hoje e por outro lado eu também acho que essa separação já passou o tempo dela porque tudo é complementar a música prática musicologia a gente na musicologia a música popular tudo pode dar uma visão elística e eu acho que essa esse conhecimento hermenêutico é interessante agora e isso tem mudado também em relação ao Paulo de Céu da Identidade ou quando era novo era muito otimático eu acreditava na superioridade da música no darwinismo musical eu disse mas de que ano é isso? então não vale então eu ouvi lá a sonata do Henrique eu escrevi isso em 1916 em 1916 eu tinha sonado o Dico C e não deixa de ser um compositor fantástico porque escreveu a sonata do Dico C era todo esse minho e eu acho que é o momento da gente rever uma série de pré-conceitos mesmo que a gente tem de integrar as coisas e tentar ver eu estou fascinado com esse momento e com o momento em que o estudo na minha área específica que esse estudo do Partimento está florescendo em um monte de centro que o estudo dos esquemas musicais e esquemadas é um trabalho como o Guedes está florescendo e todo esse trabalho da infraestrutura retórica em música que não é mais só identificar a figura e não é aquela figura retórica mas é identificar a tópica musicais eu acho que é um momento muito fascinante também acho que a gente pode tentar buscar e fazer um grande belo encontro disso aí e tentar ver para onde é que isso vai aí eu tenho por exemplo aquela coisa musical eu lembro que é o trabalho do Alberto é um trabalho maravilhoso coisa do Carabella do Alberto é o coração do Carabella essa coisa de trazer muita música que não se fazia que não se via essa música está na Biblioteca Nacional está na Pondinha tem muita gente fazendo muita coisa interessante acho que a gente pode estar antenado e ver o que acontece aqui e aí e tirando uma média produtiva talvez seja muito otimista muito ingênuo mas é mais ou menos a linha que eu tento pensar hoje obrigado bom eu venho do Uruguai nasci um antivideo e dentro da música eu venho da composição e da performance eu chego à musicologia quando eu chego quando eu estava no estado da Bahia que é um lugar onde quando eu cheguei não tinha musicologia a última publicação de musicologia histórica era de Jaime Diniz da época de 70 ou 80 então eu chego eu entro na musicologia por necessidade da minha tese de doutorado eu estudei o problema como posicionar no contexto histórico a Milhasqueira não tinha como não fazer musicologia aí com o tempo eu como Mário a gente entra por necessidade por acidente eu me fascino com aquilo e vejo que eu um filão ao mesmo tempo pragmático de trabalho em um local específico eu não tenho porque se eu fosse tentar continuar como musicólogo e continuo claro mas num contexto profissional eu era um peixinho mais de um milhão a Bahia é o que mais tem são compositores você vai devante uma pedra e sai um cantor já cheguei um compositor e outras coisas mais mas tudo bem de duas Bahia o que acontece do ponto de vista da entidade nunca tive crise de entidade graças a Deus minha psique é bastante sólida e eu acho que a e eu penso que a minha dificuldade é entender a crise de entidade da musicologia eu acho que a musicologia enquanto campo eu adiantava um pouco do que eu vou falar amanhã ela é pesquisa música como Luísa como Paulo como todos nós no fundo pensamos a questão de pesquisa performance pesquisa histórica pesquisa gênero pesquisa são campos de aplicação dessa relação entre o sujeito o objeto e os objetivos o que que eu vou perguntar o objeto naquele recorte que eu vou fazer eu só acho que também tem um plano lembrando o que tu dizias ontem que não há música sem contexto não há música sem história eu concordo mas há um plano de especulação discursiva e você pode ouvir o contexto e ouvir a história que é ou o que falava não lembro o que mais que é o campo da música sistemática ou alguns separam isso da teoria da música há um plano de especulação teórico que embora tenha um sujeito imanente que está criado a discussão ela pode não precisar dialogar com a história por exemplo tudo bem discutimos isso na boa traz a pinga o gente então é em religião toda fé válida agora que eu acho que temos que caminhar sim para o musicologia musicologia com uma só condição que ela tem que ser de qualidade não podemos o que não podemos é ter medo de elevar o olhar para cima do horizonte visível e ficarmos com desculpe com o rabo preso né do que pode acontecer se levarmos a linha de corte por exemplo num congresso num evento num periódico naqueles meios que nós estabelecemos como acadêmicamente válidos para disseminar nossa produção porque nós estamos vivendo sim uma crise de dimensão a nossa área cresceu muito nos últimos digamos sete anos e é como a tartarela cresce demais e tem que quebrar a carapaça né estamos sem carapaça o nosso problema é esse estamos num corpo flácido né que tenta andar e não consegue por falta de uma estrutura que o contém não sei se estou sendo claro se estou muito hermético mas está claro né tá então mas isso é ciclo de vida você cresce em tamanho e depois cresce em conteúdo cresce em tamanho cresce em conteúdo né você vai se depurando largando detritos no caminho daquilo que te serviu para criar um novo continente que depois vai estruturar um novo conteúdo com maior qualidade com maior profundidade é partir da vida se todo o seu livro continua assim para onde vamos eu não sei não tenho a menor ideia e também não interessa a única coisa que eu quero é que o passo que for dado que seja com qualidade só bom eu acho que eu também concordo com você Paulo raríssimamente isso acontece eu tenho um bom sinal é um bom sinal é um bom sinal eu concordo vou discordar do Carlos Alberto eu acho assim fazer um simpósio de musicologia em Goiás nós estamos no sexto e eu estou olhando aqui a plateia desde o primeiro dia eu acho que é um bom indício talvez a visão do Rio de Janeiro de São Paulo tenha perdido a dimensão do que é o tamanho desse país de tanta coisa que ainda temos a fazer aqui dentro você aqui vai descobrir isso acho que você vai ficar mais sensível desculpa só para completar eu esqueci eu concordei com você é isso mas no outro eu discordo tudo bem eu só esqueci por pouco mesmo eu esqueci de agradecer o convite de retomar uma tradição de visitas a esta casa que já está quarta que agradeço e que é mais um passo numa construção ideológica que eu sempre exponho aqui está percebendo todos os meus textos que eu falo sobre musicologia para a brasileira é um estreio aqui e se hoje em dia você tem esta urgência cheia é porque já nós discutimos aqui da necessidade da musicologia nas periferias agora vou passar para o Paulo porque ele também discorda então vou deixar a discordância na mão dele a discordância torna as conversas mais interessantes e eu só por isso não estou praticamente de acordo com o Paulo na verdade só discordei ali de uma pequena passagem enquanto ele sugeriu-se e eu entendi bem que há contextos em que de um certo tipo de trabalho teórico não precisamos da história ou a história não precisa de ter caso é evidente que há distinções culturológicas é evidente que os objetos condicionam as nossas abordagens mas eu acho muito arriscado dizer que em alguma circunstância da vida não precisamos da história ou não precisamos da teoria ou não precisamos da antropologia são acho difícil conceber um universo em que não exista dimensão histórica a teoria tem história a teoria tem história a teoria é um discurso profundamente ancorado na história não há teoria a partir do ponto de vista comum a teoria é sempre construída mas o Paulo não 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 com isso eu acho que é perigoso ter esse tipo de afirmação porque dá a ideia novamente que nós continuamos agarrados nas nossas fronteiras e precisamos ter aquela segurança epistemológica e metodológica de termos o nosso nosso pequeno domínio o nosso pequeno território o território da psicologia histórica o território da teoria o território da composição tudo bem se tem algumas aplicações práticas e alguns interesses práticos mas muitas vezes teremos resulta de coisas virtuos e reais enfim pouco pouco recomendáveis como seja a defesa de territórios no contexto universitário a defesa enfim das posições académicas tudo isso que não é a forma mais saudável de olhar para o tema eu defendo precisamente acho que vou insistir nesta palavra defendo a promiscuidade a promiscuidade é uma grande virtude em termos metodológicos em termos epistemológicos em termos culturais não se pode fazer teoria sem história não se pode fazer história sem teoria não se pode fazer performance sem é claro que pode objetivamente pode mas não é forma mais enriquecedora talvez de continuar a pensar que estas coisas são são carretas são divisões muito muito separadas se eu tenho a entender o que o senhor entendeu o que o senhor desculpa se não for minha intenção dizer que em alguns casos não acontece em alguns casos específicos segundo a pergunta que se lhe faça objeto o pesquisor pode não precisar não significa que a pesquisa em sentido lato senso amplo imprudente nossa epistemologia ela desconsidere ou não ou ou prescinda ou possa prescindir do universo cognitivo epistemológico e hermeneiro digo que nós temos a disposição não foi essa minha intenção eu sei sabe então pronto estamos 90% de acordo agora a promiscuidade eu acho interessante o senhor como virtude porque isso nos trai também a prostituição como virtude existe mas como virtude existe a prostituta académica virtuosa não faria essa ligação e nem vejo muito bem como é que entramos nessa não 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 é seguramente nesse território que eu quero entrar queria só uma nova coisa que é precisamente um aspecto que normalmente não é muito discutido nestas circunstâncias não há forma de abordagem da música que não passe pelo menos aquilo que é comum na atividade académica que não passe pela linguagem e a linguagem é uma herança cultural é uma herança que tem a própria história da qual não nos podemos libertar o problema do cartesianismo o problema da filosofia nacionalista à maneira de decar é essa ideia de que o sujeito constrói o mundo a partir de si próprio e nunca se fala da linguagem mas a linguagem não é nossa não é nossa pessoal a linguagem pertence da hipócrita que nós partilhamos e temos que ter consciência de que a dimensão da linguagem os termos que utilizamos os conceitos que utilizamos para falar das coisas são fundamentais eu acho que muitos dos mal-entendidos muitos dos desencontros muitas das discussões muitas vezes surgem em psicologia como noutros contextos têm a ver com um mal-entendimento das questões da linguagem que nós utilizamos para falar das coisas e para abreviar porque não quero de modo nenhum monopolizar a verdade lembraria duas ou três palavras dos outros conceitos muito importantes as que surgiram e continuarão a surgir ao longo deste simpósio puderam origem algumas discussões interessantes as discussões são sempre interessantes mas por exemplo quando se fala de modernismo e a famosa questão mais moderada sim não talvez pode ser herói vilão enfim tudo isso é muito interessante tem que se alugar mas a questão é que não se discutiu nesse contexto o que é que se entende com o modernismo o que é isso do modernismo as pessoas muitas vezes falam do modernismo como se o modernismo fosse uma coisa só uma coisa simples e única e quisesse tudo dizer a mesma coisa não há com o modernismo não há com o modernismo há vários modernismos dependendo do contexto da época do lugar etc esta ideia que nós temos muito ainda esta tendência de reificar o conceito de petrificar o conceito e a cantarmos ao conceito e dizemos pronto agora sei do que estou a falar modernismo sei exatamente do que estou a falar não sei há imensas pertences vivantes do modernismo e nem todas passam pela ideia do modernismo cristalizada a partir porventura do discurso do Mário de Andrade que também não é um discurso único é um discurso que tem nuances e é muito perigoso dizer ah o Alberto de Pumuceno é moderno não é moderno tudo depende de como nós entendemos o que é o modernismo e o modernismo do Alberto de Pumuceno não é necessariamente o mesmo modernismo do Mário de Andrade mas pode caber amplos nessa distinção outra palavra perigosa e inevitável ao mesmo tempo é questão do nacionalismo toda a gente fala nacionalismo como se fosse também uma categoria única estável toda a gente sabia exatamente o que é que quer dizer mas o nacionalismo é a coisa mais complexa e mais diversa e mais difícil de agarrar em termos há um nacionalismo há um nacionalismo há um nacionalismo que se mistura com o modernismo há um nacionalismo que exclui o modernismo há todas as combinações possíveis de imaginar e isso é que eu acho que eu acho que é um debate que já tem sido feito mas que é muito importante continuar a fazê-lo porque aí arriscamos de facto correr em vários riscos de simplificação abusiva das questões e eu acho que estas questões acabam de se tornar debates um pouco estérias porque toda a gente está a usar a mesma palavra e a querer significar coisas diferentes e portanto não quer saber muito bem perceber porque é que estamos a falar porque o meu modernismo não é o teu o meu nacionalismo não é o teu e já não quero entrar na questão do feminismo porque ainda mais escorregadia mas se alguém quiser pegar nesse contexto vou passar para a mesa mas antes o que eu quis dizer para falar foi o seguinte nada existe fora da história metodologicamente se você quiser fazer eu não falo mas metodologicamente sim mas nada existe fora da história fora da sociedade ou fora do futuro eu não concedo nenhum objeto nenhum fenômeno que esteja fora disso daí só o Tarzan certo o Tarzan enquanto caiu ali foi criado para não ter os loucos mas fora isso do momento que tem duas pessoas você tem história tem cultura e tem uma pequena sociedade então metodologicamente foi uma questão de tempo de uma série de coisas já pode fazer ok eu basicamente estou de acordo com o que o Paulo disse acho que é absolutamente pertinente aliás alguns daqueles edificos típicos que a gente sente na maior parte dos congressos parece um diálogo absurdos pessoas a falarem supostamente de uma coisa que não é a mesma coisa e obviamente que a qualificação de todos os conceitos é essencial mas por outro lado eu queria remeter com outro problema que é o problema de uma análise de uma crítica rigorosa de fontes muitas vezes as pessoas também não se entendem ao nível dos conceitos porque também não fizeram esse trabalho verdadeiramente crítico e rigoroso das fontes que têm entre nós e como não fizeram esse trabalho verdadeiramente crítico e rigoroso depois não são capazes de o articular com o quadro teórico mais amplo e verdadeiramente rico e essa é uma das preocupações que eu tenho geralmente com os meus alunos é não tentar hoje em dia pelo menos no caso português há um bocadinho a tentação de ler os meus textos que estão mais na moda ou menos na moda e no fundo colar aquelas leituras em cima dos meus resultados quando tudo isso é muito importante mas se não se conseguir discutir se não se conseguir criticar se não se conseguir questionar devidamente dos lados que se tem nas mãos também não se consegue aplicar devidamente esse quadro a outra questão que eu estava de tocar é a questão das locações como o Carlos Alberto o colocou ele há três anos tem sentido que coordenaram o departamento de ciências digitais da fechadosa de Seboa que certo pode ter sido uma tarefa que tem os seus lados maus porque há uma parte burocrática que não é particularmente agradável tem um lado positivo que é eu já sou de centro do departamento há muitos anos aliás eu acho que o qual é até mais um ano de contrato que ia para aí mas devemos ser aqui os dois juntos devem ser dos docentos mais antes do departamento ter uma visão de conjuntos dos problemas e da história do departamento que é certo e a psicologia seja um país de 12 milhões de habitantes ou seja num país de 200 e tal milhões de habitantes como o caso do Brasil nunca será propriamente uma área da questão de tirões e aí é que o problema que eu falo que eu falo que eu falo que eu falo que é eu acho que muitos já fizemos nós em conseguimos ter um número de musicólogos de há muitos anos em Portugal e esses cinco musicólogos que trabalhavam e faziam o tubo e o tubo dos júris e não ao topado hoje em dia eu posso mudar o gosto de não ter uma teca daquela decisão para os doutoramentos porque felizmente há muitos colegas e portanto o número de doutoramentos a que se vai é relativamente abusivo e que não gosto particularmente de coisas muito formais mas não tem atitude como visto é que o doutor é que pega no fundo isto se incitiza um bocadinho a diversidade e a crescimento da musicologia em Portugal e diria que no Brasil se entende tanto quando pede a crescidez se passa um pouco a mesma coisa o que é que é importante quando a gente fazer na questão das vocações é voltar a isso a minha conversa é que as pessoas se sintam bem com aquilo que fazem se sintam bem com as músicas que estudam as pessoas não têm que ter preconceito de achar que esta música é melhor do que aquela que esta vai ser atualizando mas realizada as pessoas devem querer sentir-se bem com aquilo que fazem e encontrar o conjunto de ferramentas adequadas de teórico ou de luz que lhes permita ativar de facto a literatura crítica daqueles problemas o que começou a ter esse dos dissentes no primeiro lugar o evento o evento começou a esse simbola a caracterizar a fazer visível uma área que era visível das pessoas não que não tivesse práticas dos golpes mas elas não eram visíveis para a comunidade nossa que tem que olhar a segunda coisa que também foi extremamente importante foi concretizar o espaço do laboratório de psicologia as pessoas começaram a ter curiosidade os alunos perguntam o que são essas estudantes o que é esses papéis devem ter o que é isso esse movimento a concretização de um espaço específico que guarda aquelas práticas aquelas coisas também foi importante e aí uma das coisas que na verdade a nossa conversa foi até o tempo sobre o nome do povo do direito que pegou nós tínhamos marcado aqui nós falamos psicologia de alunos interessembrados e trans espinais e aí entramos também já para a segunda questão que é psicologia e pesquisa em música ciências musicais estruturas de ensino pesquisa e extensão então o laboratório é um curso de pesquisa e a extensão veria sim a pergunta que uma reflexão talvez a psicologia não tenha mais interessados porque ela começa só na pós-graduação não poderia ter uma coisa que começasse antes um bacharelado é uma coisa que eu venho interessando nisso há muito tempo ouço com o há uma questão de público imanente não captado mas temos um problema que anterior a decidirmos e entramos com ações propedênticas em nível de graduação que é a questão que a musicologia que o fazer musicológico no Brasil só há pouco pouco tempo ela se entrou em contato com digamos espaços conceituais conceituais que no resto por exemplo na Europa são os tempos históricos muito longos muito longos mas no Brasil bem recente como a iconografia todo o gênero a organologia até com o tempo atrás o uso que se fazia de iconografia todo mundo sabe tem instrumento uma descrição absurda de instrumentos em geral e mais nada isto é estudar a iconografia como fonte no seu contexto no seu sistema de produção e tudo isso traz junto é bem recente estudar gênero todas as práticas historicamente informadas estudos de materiais para a construção de instrumentos que estão ligando questões acústicas e tecnológicas a performance isso é bem recente a geração dos nossos pais vamos dizer assim eles tinham que ter ouve assim não existia tinha que existia isso mas não usaram então não usaram não ficou permeando a produção mais tradicional do Brasil quem se acolheu então aí vem as tradições dessas parcenas de ação musicológica quem se apropriou originalmente dessas áreas foi a musicologia como comentava os outros é uma parte mais divertida da pesquisa agora além desses espaços que nós estamos tranchendo nos últimos 15 anos a edição por exemplo é uma coisa que não se discutia cientificamente nossos diálogos multidisciplinares com ciência e informação com com história com 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 antropologia com as ciências com estudos culturais com estudos literários enfim esse abrir abrir não é abrir mas as pessoas precisam derrubar as palestras não é não só abrir as portas para essa multidisciplinaridade é necessário porque vai nos vai nos situar num conserto é multidisciplinar um epistério digamos que transcende as epistemologias né vamos começar a dialogar a mesma falhar a mesma língua né e poder e ter eu sempre vou com o Paulo Freire poder ter a liberdade por que eu sei tudo de escolher o que melhor me convém é sei tudo não sei se é bem o caso ou seja porque tem uma visão que não importa das hipóteses esquisitas das disponibilidades que existem não mas assim eu não tenho uma pequena sensação que eu digo não sei tudo mas a contra deseja não só queria fazer um pequeno reflexão aqui que já já a graduação em psicologia acho que o Guilherme do Guilherme do seu curso lá de Beló em Brasília também ou seja pouco a pouco começa mas é um desafio que talvez os nossos amigos portugueses não tenham a dimensão que a universidade no Brasil com raras exceções dos lugares que tem um sistema de conservatório local a universidade no Brasil tem que suprir tudo suprir tudo tudo é um grande desafio nosso é esse é que o aluno entra com um nível muito precário de percepção que em Portugal se diz a formação musical um nível de conhecimento humano muito baixo normalmente ou raro com rosas exceções e instrumentado histórico e linguístico ou seja é uma exigência quase que sobre-humana do nosso do nosso sistema e por um lado isso é negativo por um lado também é fascinante porque ele pode sim é um desafio é um desafio que é uma coisa apossolada até mas por um lado vem um pouco na linha do que eu penso hoje que talvez as coisas e que o Pablo disse de outra maneira que essa segregação por um lado das coisas não é tão necessário que talvez a gente encontre um denominador comum nesse processo de formação e que ali cabe um pouco de tudo em cascas da música prática da musicologia e eu tenho muita dificuldade de dissociar da musicologia da música prática porque a musicologia é mais uma ferramenta da música como a música prática é outra ferramenta da música são dois lados da mesma maneira e talvez esse sistema o lado perverso desse sistema que é uma exigência sobre-humana pra não exigir o salão de tentar como a Tatu que é a Faga que é a gente que é a força de formação mas por outro lado também não deixa de ter um certo fascínio por Tatu e a gente e aquela coisa que eu não respondi que eu esqueci da pergunta eu acho que é o caminho quem está dando um pouco ao assunto ele diz assim o objetivo é o caminho quando a gente vai chegar a gente não sabe é como aquela poesia do Sebastião Tagão é o Revolução em quilômetros pra onde somos então talvez tem uma certa beleza nessas versículos todas que a gente também não está vendo não sei só uma reflexão aqui pra todos assim só pra pensar que o Ganjo você acabou de falar você falou que o objetivo é o caminho eu diria talvez que o caminho é o objetivo mas isso é presente pra conversar então acho que é bem esse fascínio não não a cabeça seja isso mas atualmente as filosofias são diferentes nas duas perspectivas mas não tem problema é o seguinte eu já fui mencionado aqui algumas vezes é não tá bom assim porque naturalmente existem muitas definições quer dizer se fala em musicologia a musicologia é uma coisa bem ampla e o sucesso aqui do evento mostra que várias tendências e várias várias direções estão muito bem aqui ou lá estamos muito bem com uma participação muito muito interessante né e quando eu falo um pouco da minha entre aspas sua tradição eu estou falando muito em função da que eu estou chamando de musicologia histórica que é só um nome que a gente está dando que pode ser discutido aqui no momento é musicologia histórica pode ser a música de ontem também da semana passada né mas eu gosto que quando eu falo dessa música de história eu estou me referindo a um objeto muito específico que é a questão da música antiga brasileira a chamada de música antiga brasileira né a música do século XVIII brasileiro ou a música do século XIX e todos eles sabem que a quantidade de coisas que existem para serem feitas nesse domínio da chamada música antiga brasileira é uma revolução muita coisa foi feita muitos pioneiros muita gente trabalhou fantasticamente a começar pelo curso lá e outras pessoas choreu o professor animado Jane de Lins e tal e mais recentemente temos o Paulo Castanha que é uma pessoa que é uma locomotiva nessa direção né então tem muita coisa para ser feita aí claro para dizer seja todos não não é que bem então vai dizer mas assim se a pessoa não está interessada na música antiga do Brasil o fato que as pessoas não são interessadas na música antiga do Brasil o que você pode fazer não estou interessada não estou interessada não estou interessada não estou interessada na música do mundo enquanto mundo ou seja ela não for aí você pergunta por que se interessada na música antiga do Brasil porque a música antiga do Brasil é uma questão nacionalista é uma questão das nossas raízes etc e tal eu tenho uma comissão muito forte de que a música antiga do Brasil ela precisa ser estudada porque é uma música sensacional então eu penso na música antiga do Brasil como uma música que tem uma qualidade estética total absoluta e para isso a gente tem que ter acesso às fones a gente tem que ter conselhos a gente tem que ter gravações a gente tem que ter análises porque a música antiga do Brasil ninguém fala muito sobre a música é muito pouco por exemplo eu estou dando um impulso aqui nessa que não tem esse simpósio que é a análise da música sacra da primeira até de 2030 eu acho e depoimentos já me foram dados que é uma reflexão que não foi feita ainda porque eu tenho tanta preocupação de subir forno não sei o que fazer edição e tal mas a música precisa ser estudada porque a música é muito boa a música tem de altíssima qualidade e não fazer a questão de nacionalismo histórico é a nossa música então vamos conformar de fazer a nossa música e pensar que a nossa música não é uma música mas é que a gente tem nada a mim a nossa música é excelente tem coisa muito tem comportamento até se você pegar ontem mesmo a gente analisando o Salmo Regino o Alvo Mestrita as pessoas não tem condição do que o Alvo Mestrita tem naquela posição como técnica que é profissional e você vai perguntar o que é que é que a gente chegou por aqui você for estudar José Maurício Dona Garcia pegar uma lista de Santa Citi fazer uma análise você encontra coisa que você é uma beleza você acha caramba um compositor aqui que que ele tirou tudo isso então essa música precisa ser motivada daí essa é a preocupação de tentar interessar pessoas e buscar essa técnica essa técnica que esteja interessada nessa música seja através do estudo musical analítico emissão performático é quase como se fosse assim uma uma usou a palavra uma missão mas como tem que falar um apostolado um apostolado no sentido de a gente realmente tratar essa música agora eu digo assim que eu acho que há poucas evocações nessa direção e se isso é real o que você falou vamos tentar tratar na origem ou seja na graduação tem que tentar fazer isso na graduação da unir por exemplo dando muitos que enfatizam uma música que eu não não sei dela é que as pessoas descumpram alguma coisa e a gente não pode falar não vem no meio eles não sabem nada 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 então a gente fica tentando plantar a vida ali na base né como eu falei tentando ser bem posso fazer um complemento desculpa se eu estou me acedendo mas a primeira coisa das pessoas que estão interessadas quer dizer eu tenho só de trabalhar em qualquer estabalruca do Amazonas que é até onde a gente sabe em qualquer estabalruca fixa nesse momento no Brasil que a gente tem saios regulares concessos regulares já vamos no 4CD e tal o nosso efetorio é basicamente brasileiro ou ruso brasileiro nós somos o mesmo país até 1822 pelo menos nós somos a mesma cultura e somos a mesma tradição e há muitos e há muitos no mundo por onde a gente passou há muitos e há então é o que você disse é um pouco falta de divulgação e conhecimento e a outra coisa é da qualidade incrível que você ressaltou você tem razão falta uma massa crítica falta estudo mas eu tenho a impressão que a gente é muito colonizado pela velha ideia da tradição germônica da musicologia de barba que são grandes e que a gente ainda olha para nós como pobrezinhos toda vez que a gente toca uma coisa por exemplo toca uma área das impérias ah mas isso é acima da média toca um conceito do pé acima da média um conceito do palomínio começa a se dar conta que raio de média é isso que tudo é tão acima da média ou seja a gente não sabe a gente ainda não estabeleceu a média a gente ainda não tem massa crítica e pesquisa suficiente para saber a qualidade da música portuguesa ou da música brasileira ou da música luso-brasileira do século 18 e do século 19 eu acho que a gente precisa se descolonizar recentemente eu passei por uma experiência muito interessante a gente foi tocar num lugar maravilhoso na Lisboa que é a igreja do Menino Deus e nós entramos naquela pintura pintura sensacional isso é arte italiana era um pintor português chamado André Gonçalves um tipo que estudou em Roma obviamente tal não sei quem mas ele já está tão cristalizado dos grandes centros que qualquer coisa nossa que é melhor já sabe isso é acima da média isso aqui é um caso isolado e é evidente que há um monte de casos isolados que a gente ainda não tem noção do quão boa era média ou do que realmente era média eu posso só levantar aqui uma questão que tem a ver relativamente a isso ou à questão da falta de vocações que é a questão das saídas profissionais se vocês estarem a falar de plantar a musicologia na graduação será que o Brasil tem mercado de trabalho para musicólogos Portugal tem um mercado de trabalho relativamente limitado é uma questão que eu quero é talvez polémica mas vamos lançar aqui é outro enfoque mas temos esse problema essa pergunta dessa colocação do mercado de trabalho eu acho que ela é muito interessante e na verdade eu fico pensando que eu estive como coordenadora de curso matriz curricular graças a Deus eu saí das minhas postas depois que eu virei diretora mas foram 15 anos trabalhando com matriz curricular e eu cheguei conversando com a universidade toda que nós temos um mercado de trabalho que o russo não imagina que ele tem um rede fora mas obviamente não é um mercado de trabalho da medicina mas ele é muito melhor que o da história da geografia é muito melhor que a filosofia sim mas eu tenho que ter um mercado de trabalho muito concreto como musicólogo que nós queremos fazer como um exemplo claro esse nível eu acho que em Portugal por exemplo nós temos esse problema que é como músico sim há muito mercado de trabalho como professor de música como performer mas como musicólogo talvez não tenhamos estruturas suficientes não sei se as minhas folhas concordam mas talvez não tenhamos estruturas suficientes que absorvam os licenciados que saem merda da faculdade de ciências externas eu acho que o músico quando ele faz bacharelado os termos são diferentes porque não a licenciatura bacharelado é a graduação e se essa pessoa que entra para fazer um curso de piano ele tem mercado não ele vai morrar mas você já está perguntando não é o mesmo caso do discólogo não é diferente tem muito não é diferente o que tem mercado que trabalha no Brasil é total e bom afinal a gente não está trabalhando brasileiros também não está fazendo aí isso é igual só pedindo licenciamento só não nós em Portugal temos a licenciatura da vossa graduação em musicologia e eu estou a referir a esses porque no caso de você falar querem plantar ou querem transformar a musicologia em graduação se é que eu percebo bem e daí poucos usos de graduação a gente pode citar o Lula e a gente vai ter como o Lula do Pelotas em São Paulo também isso também é um negócio do Jardíoso mas muito muito aí de maneira geral talvez o Luiz Ricardo que estava bem feito nesse levantamento é muito bom depois mas mas Ana Guilmar Ana Guilmar desculpa eu estou eu acho que é um mercado sim no Brasil para um musicólogo que não é explorado para um musicólogo esse é o problema pois é que não é sim temos quem escreve programas nos teatros sabe quem são geralmente são professores de história da música que não há que não atua com musicólogos que não se atualiza como musicólogos e que tem notas de programa desatualizadermas estagnadas que são repetidas esse é um trabalho de musicólogos que paga comentar esse conceito nacional e estadual de eventos culturais esse é um trabalho de musicólogos se nós revisarmos a classificação brasileira de ocupações os espaços de trabalho de musicólogos são muito mais numerosos do que só na água por exemplo editoras de música precisam de musicólogos para realizar o uso de música não se faz porque há uma subversão no nosso país de funções não é vulneráveis é por isso que nós pensamos em um marco legal nós pensamos em um conjunto de ética e em atuação profissional no Brasil que dê carapaça a essa lei só que estamos que está crescendo entende isso abre sim na tua vida e porque também desculpa já disse o professor também temos que tomar consciência que em nossa pesquisa que alimenta um parque editorial que alimenta um parque fotográfico que alimenta a indústria do entretenimento e da cultura que não é pouca coisa não eu estava vendo há uns seis meses atrás um redator do ministério de finanças em que só só de música e de esse país no seu período de ciclo produtivo alimenta um porcento um porcento do público nacional somos religiosa não é pouca coisa estamos um país de 240 milhões de habitantes só que não vamos olhar para ele olhar o que nos interessa temos que olhar no dentro não é evidente que a Ana Maria tem razão quando diz que em Portugal o mercado se trabalha para musicores é fazer é possível mas eu também estou doutor como alguém já disse que apesar de tudo é melhor que para traduosos para a história eu só quis trazer vai ser sempre um país pequeno como o nosso nomeadamente agora enfim em crise já tem altos e baixos agora numa altura está muito boa vai ser complicado da experiência de alguém ao bocado quando todos começaram a falar de a primeira e não tracei se calhar um perfil do meu percurso mais ou menos popularizado eu tenho digamos a particularidade de ter feito parte dos primeiros três licenciados em ciências musicais em Portugal fui a segunda em termos de data do Paulo da minha professora ainda no último ano de licenciatura e 30 anos de permanência no departamento dão-me como experiência que eu posso dar como testemunha o seguinte ter uma licenciatura em ciências musicais que neste momento em Portugal há três anos antigamente era de quatro o que dá sobretudo é uma formação muito mais sólida para aqueles que querem continuar a estudar na área porque também ninguém é musicólogo ao fim de quatro anos em ciência porque eu comigo é historiador depois de ter quatro anos de universidade na história é assim musicólogo ou é historiador ao fim do percurso longo que hoje em dia diria que vai até ao postdoc já nem vai ao outro ano e vai ao postdoc pronto e vai e depois continua a sua vida toda se chegava alguma coisa ainda se tem muito caminhado depois de álcool do projeto ainda se tem muito caminhado para isso e portanto qual é da minha experiência o que é que eu posso dar com o destino a vantagem é que quando os nossos alunos fizeram no fundo a sensibilidade que chegam ao mestrado há um conjunto há uma base digamos conceptual digamos metodológica etc que já está mais ou menos formada e pode-se avançar rapidamente para outras coisas que os alunos que vêm de outras formações ou são muito bons e têm muita capacidade de adaptação ou então normalmente é mais difícil agora de criar uma relação direta entre o maior número de musicólogos e teram-se serem todas especializadas neste momento não sei se se será assim tão direto só lembro que eu tenho licença a ver e atualmente abaixar o lado que é verdade podemos abrir agora para o público fazer as perguntas se vocês quiserem ansiedades medos esperanças ameaças 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 E uma coisa que foi colocada aqui, começou a ser colocada e não... Quero falar só duas coisinhas rápidas, porque provavelmente a gente vai continuar o debate. Uma das coisas que eu gostaria de retomar, uma coisa que a gente estava conversando nas ilhas e linhas das contas, é a questão da fragmentação da área de pesquisa em música é muito, extremamente grande. Então, aqui no Brasil, você tem, assim, só de música, você tem associações de comissão, você tem associações de repitação musical, que eu acho que deve ter uma separada, porque tem uma função diferenciada, você tem agora, vai estabelecendo uma de análise musical, tem, sabe, tem uma performance, a associação de energética e musicologia, tem uma série, tem um ódio, umas oito por aí. Então, isso é um dos temas, né? Então, quando a gente fala o que é musicologia, né, e que, para mim, a minha definição sempre foi essa definição muito ampla, porque a definição de musicologia é o estudo sistemário da música, então tudo é musicologia, para mim, pessoalmente e individualmente, né? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria de comentar, que talvez a gente vai colocar mais à frente. A outra coisa é sobre a questão do bacharelado, né, e é da formação para a profissão musicológica, da pesquisa, né, da pessoa que possa fazer, por exemplo, eu achei muito interessante e pertinente aquela coisa da crítica das fontes, para poder ter, saber qual o arteônico adequado, que é basicamente isso, né, é o objeto que você vai procurar, porque ele vai ser mais adequado para trabalhar com aquele objeto, mas assim, é que eu estava pensando que dentro das nossas universidades, das nossas universidades brasileiras, um ambiente que poderia ser trabalhado de forma diferenciada é a questão da iniciação científica. porque o que acontece dentro das universidades é que você tem uma, você pode ter uma professora, cada docente pode ter dois, às vezes três, no máximo três, mas o que acontece é que a gente a gente devia, dentro do laboratório de musculologia, por exemplo, poderia ter, vamos supor, uma cota talvez maior, porque, como é o PET, por exemplo, tá certo? para que aquelas pessoas, porque daquelas pessoas que fazem ali, de dez pessoas que fazem iniciação científica, é, talvez, um ou dois vão seguir para dentro de musculologia. Eu tenho experiência que eu estou treinando muita gente para ir para a história, na realidade, porque o pessoal faz iniciação científica e depois vai para a história. Mas eu estou falando o seguinte, isso é, talvez, uma dessas saídas, certo? Dentro da instituição. E a outra coisa, que é a questão do perfil, que você chamou de saída profissional. Né, eu acho que o Pedro falou. É que uma das coisas que a gente não está falando, que a gente não pensa muito, é que são, a gente tem pouca, pouca, pouco diálogo, por exemplo, com o pessoal da ciência da informação. Porque, talvez, um dos locais que se beneficiaria muito com musicólogos, seria bibliotecas especializadas. Porque nem sempre as bibliotecas especializadas têm musicólogos. São bibliotecários que, às vezes, fazem. E aí, outra coisa também são museus e as secretarias de cultura, que eu acho que a gente devia ter, se a gente tem uma questão de pensar políticas públicas, né? A gente devia pensar estrategicamente nesses temas. Eu acho que melhor me fazer muita pergunta, porque senão vai ficar uma sanata. Então, não sei. Sugiro. Sim. Uma observação, uma sugestão. E aí, inclusive, se eu puder fazer um breve contraponto, o conceito de licenciatura, por exemplo, no Uruguai, ele é muito parecido ao conceito de licenciatura que você tem aqui. Isto é, a diferença que o Uruguai tem com o Brasil é que você não tem uma licenciatura em música. Você tem licenciaturas aplicadas a cada instrumento, a cada área de conhecimento. Então, por exemplo, a minha formação na Universidade do Uruguai, eu tenho dois que tomam, licenciado em trompa e licenciado em compulsão. Por quê? Porque eu tive dois anos de pedagogia aplicada. Então, quando eu... A gente tem isso. A licenciatura tem a parte da educação dos gãos simples que vão vencendo os gãos. Então, a gente tem que colocar a licenciatura. Aí subverte a ordem do bacharelado de licenciatura. Coloca o bacharelado, separa o licenciado com o ensino técnico, eventualmente nos antigos CEPET, e deixa a licenciatura encarada como licenciatura. Imagina converter todos os cidadãos em licenciatura sobre o acréscimo de dois, três semestres ou quatro semestres de pedagogia aplicada. Não é tanto a carga horária, e o processo é meio que me ensina. Não. Tem algumas especificidades. Mas é um problema que temos que superar. Tem especificidades. Inclusive, para atender o volume, a massa crítica que a lei recente que obriga ao ensino de música no ensino médio, exige da nossa comunidade. Saímos a lei, nós não temos massa crítica de profissionais para atender. Entendeu? E por que tem que ter? Não, estou comentando essa questão da licenciatura e da graduação. Por quê? Se formos só pelos PETs e pela iniciação científica, eu acho que é muito bom. Estou falando para a consulta? É muito bom, exatamente. Não, é que é muito bom, mas eu acho que sim. Estamos em um ponto onde os PETs e a iniciação científica não são suficientes. Porque a massa crítica de cada dez, dois, para mim é muito pouco. Eu quero que seja uma graduação que aprenda e tenha, uma turma inteira, que aprenda a pesquisar na graduação, que se debata com os problemas metodológicos e conceituais, ideológicos e hermenênticos de interpretação de dados desde cedo, para então não vão ser dois de cada dez, vão ser cinco de cada dez. Eu acho que já temos dados suficientes, não só no Brasil, mas no mundo, que mostram que quando o ensino é coletivo, o quanto dessa população se dirige em específico para a atividade profissional é maior. Bom, independente dos motivos que devem alguma pessoa ingressar numa graduação ou outra. Vou passar para uma última pergunta, né? A mulher, depois a mulher atrás... É só um relato que eu vou tentar ser o mais breve possível em relação ao nosso bacharelado em ciências musicais. e já tem um assunto que está presente aqui. O curso começou em 2009 e, desde então, é um número de vagas que se oferece, que são somente dez. Ele tem dez investidos por esse nosso sistema de ingressos, mas nunca se apresentam dez alunos. Mas, pronto. Alguns alunos se formaram já, evidente de 2009 até hoje, evidente que já tem três turmas, talvez mais. É verdade o que a Luisa comentou. É um curso bacharelado. Não se pretende que eles saiam de lá com o conhecimento, os corvos formados. Agora, até onde eu acompanho, todos eles saíram muito bem para o pós-graduação. E não enfrentaram as mesmas dificuldades que as das outras áreas. Isso nós atestamos no nosso curso. Então, isso já é um extremamente positivo que a gente tem observado. Em relação ao ingresso, a gente tem observado três perfis. Pelo menos, eu tenho observado. Tem aqueles que entram no curso porque eles são alunos de intercâmbio, então, era a vaga que a gente tinha disponível, mas, na verdade, eles queriam piano, canto ou qualquer outra coisa. Então, eles entram para preencher aquela vaga, comparecem nas primeiras duas semanas e vão embora. Tem aqueles que entram na disciplina de musicologia já na primeira aula, dizendo que eu quero ser um étnico musicólogo e acabam com uma formação em antropologia. E tem um número muito mais restrito, que são aqueles que, de fato, estão interessados em conhecer o que é a área da musicologia. considerando a tecnologia como uma grande área. Uma área que abarca uma série de possibilidades de reflexão em música. E, por fim, o último aspecto, a Marca já antecipou bem, inclusive, que é a questão de onde trabalhar. Então, isso nós temos muito claro desde o começo. Existe, sim, para se puder trabalhar em acertos, museus, bibliotecas. A questão é que tem abertura para isso, que as instituições abram. Eu não consigo estar fazendo assim, eu não consigo ver, porque tem um mercado fotográfico até para musicólogo. A gente conhece, não existe isso. Muito menos um mercado editorial, para trabalhar em jornal, como crítico musical. Isso é uma coisa que não existe mais. Então, nós vamos ver onde há essa possibilidade. Eu disse que não ia me demorar. Eu só trouxe um relato que nós temos observado na prática do nosso curso de ciências musicais, que eu acho que é extremamente positivo. E, apesar de ser um curso novo, está passando por uma série, em avaliação, por uma certa crise de identidade. Ou seja, já chegou o momento de repensar a estrutura que há no curso nesse momento, para que a gente consiga dar continuidade. Encerrei. Ok, só um comentário rápido. Inclusive, tem que ter a ver com uma afirmação de Marta. Por lei, o senhor não pôde trabalhar em biblioteca como responsável. Por lei. Não, não, digo. Isso é. Não é viável nós pensarmos em um psicólogo de biblioteca. Porque o Conselho Federal da Economia fecha a biblioteca na hora. É uma lei brasileira. Então, o que eu digo é que há um campo que temos que se adorar com a gente de informação? Sim. Para treiná-los em lidar com a nossa informação. Mas o trabalho é deles. Não é nosso. Honestamente, eu não quero passar o tempo da minha vida por uma biblioteca. É muito chato. Mas a dor me faz. Coordenar uma série, como eu coordeno na Bahia, uma série de documentação dentro dos sistemas de bibliotecas, me foi permitido, porque não é chefia, não é trabalho técnico, é coordenação acadêmica. Só se as pessoas trabalham onde elas têm espaço para trabalhar. Se há uma biblioteca, tem gente que não tem trabalho. Mas estou dizendo, profissionalmente falando, não com o bico. Desculpe. Desculpe. Não com o freelancers. Entendeu? Não com o freelancers. Para isso, utilizamos o Marco Rodrigo, que é todo e a produção. Não temos outra série. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Eu só quero fazer uma apoderação bem, bem rapidinho. Primeiro eu quero parabenizar o evento, os organizadores, porque eu tenho percebido, ao longo desses quatro dias, eu fiz primeiro graduação de história, depois fiz graduação em música e fiz graduação em história, trabalhando com as relações de história com a música. E uma relação com uma questão interessante, que a professora Adriana Amar contou anteriormente, nós temos uma construção de que tudo acontece no Rio e em São Paulo. E estando aqui nesses dias, em termos de música, de produção, de bom conhecimento, estamos relacionados à musicologia. E esses dias, eu estou bem percebido que o Rio de Janeiro está muito atrasado. É só a gente perceber o simpósito da Unirio, que só esse ano abre para profissionais de outras áreas. Então, aí eu estou pensando, como é que esses caras, eles estão pensando na psicologia, eles estão fazendo, deixar doutorado em psicologia, se eles treinam na história, na psicologia, na seriódica, na comunicação, e não podem precisar de trabalho de profissionais de outras áreas. Então, é muito estranho. Isso, e quando você discute isso aqui, parece-se que a busca terrestre não é aqui, é lá. Então, são pessoas de ter acesso. E uma outra coisa, que eu aprendi a pesquisar, foi na busca. Não foi na nossa indústria, não foi na nossa indústria. Na nossa indústria, o que era enfocado, é que eles eram focados. Então, vamos lá, vamos ver. Então, se eu não tivesse feito antes a informação de história, eu não teria ido na sociologia, eu não teria ido na antropologia, eu não saberia o que fala a história cultural. E talvez, com que os professores aqui tenham estudado em programas de história, isso talvez seja mais claro. E outra coisa que é importante, que a gente precisa pensar, o campo da música, ainda hoje, é extremamente fechado. Então, você lê os outros campos, mas você não permite essa documentação de outros campos. E a gente precisa pensar sobre isso. E outras coisas que são interessantes, a gente vai entrar, é que aceitam-se muito facilmente o trabalho de psicólogos, ou que sejam musicólogos em outros programas, né? De história, de psicologia, de... da publicação, que tem serviço de jornalismo. E quando você pensa nesses programas de graduação, daí a diferença dessas discussões aqui, daí a diferença dos trabalhos que são feitos aqui, e dessas conversações que vocês todos fizeram ao longo desses dias. da importância real dessa internacionalidade. Não exibir que se faz no Rio e São Paulo em relação a isso, porque na prática não acontece. Porque as pessoas não assumem os trabalhos quando elas pretendem fazer uma seleção, elas não passam, porque elas leem, elas entendem todos os processos, mas isso é relacionado com tudo muito específico da música, né? Então, daí a importância, e eu vou te dizer mais uma vez, da importância das questões que acontecem aqui, espero que em breve, aqui eu não tenho doutorado ainda, né? Não. Espero que em breve, e aí tem um doutorado também. Obrigada. Bem, bom. Bom, gente, pelo adiantado a hora, a conversa está bem, tá bem? Então, tá. Bom, é porque muitos relatos foram feitos, né? De formação, e foram até anos atrás do que a gente tem hoje, né? E como vocês tocaram na questão da graduação, eu acho que é válido, tá? Alguém da graduação, no caso, eu me propus, né? A dar o nosso feedback, dar o que vocês estão falando, né? Porque vocês, é aquela coisa, a gente pensa os nossos cursos, nossas aulas, mas a gente mexe na questão dos alunos, né? Então, é importante ter um feedback, né? Quando se fala da questão da iniciação científica, né? Que a gente tem que ter acesso a pesquisa e ensinar, eu não sei como é o nome nesse caso, mas é o que a gente tem, né? Dois anos pra fazer o TCC, eu sou do bacharelado, a gente tem que fazer pra concluir, a gente tem que fazer o TCC e o recital. Então, a gente tem dois anos de projeto final, aí faz o TCC e um, com pesquisa, são dois anos, né? E sobre a psicologia, eu também não sei da sua universidade, mas é que a gente tem quatro, oito cidades, praticamente, de psicologia, né? Eu me sinto contemplada por isso, né? Porque a gente tem, tipo, faz cultura brasileira muito doida, a história da música ocidental, a história da música brasileira, pra mim não tem, né? Eu não sei. A gente não é psicologia. Mas a gente tem a base pra entender os conceitos, pra chegar ao mestrado por dentro do curso. Então, acho que, por exemplo, eu, como professor, a gente dá performance. Então, a minha posição, eu tenho que ter um curso de bacharelado, mas eu quero ser performa, né? Então, a gente tem as opções de cada um, quando eles chegam na graduação. E ter essa formação é que vai dar suporte, pra quando eu começar a escolher, se eu quero ser performa, não somos psicologia, mas eu tenho toda a base, a minha obra que a gente dê, pra poder fazer um curso com boa eficiência, entendeu? Mas eu acho que é interessante saber o meu programa, porque, pra mim, quanto um curso de bacharelado, me tá bom. E eu preciso de uma parte da pesquisa, quanto a questão de psicologia, que estudamos conceitos lá. Eu acho que pra mim está bastante. Desculpa, Roberto, eu acho que o que você tem que agradecer é a capacidade dos teus professores, porque eu imagino que o currículo, com um professor diferente, talvez deixe os estudantes de operação, sem noção desses conceitos. Mas o que você estuda não é psicologia. São disciplinas que recebem, entendeu? A produção psicológica, com pensamento musicológico. Sim, foi o que eu falei. Então, o que você tem que agradecer a tantos professores, que eles incluem numa renda, que não é uma história de música rave, como quando discutir, de relativismo cultural. Sim, foi o que eu falei, né? Mas a gente trabalha os conceitos e categorias da psicologia, né? Mas aí eu vou decidir se eu quero concentrar isso ou não, por exemplo. Se eu vou com psicologia, eu fico na performance. Mas a base, eu acho, tem que ser na graduação, que a gente tem, né? Eu entendo os conceitos, eu sei. Agora eu vou decidir se eu quero ou não, porque senão a gente não vai ter caminho nenhum. quatro anos, e é o mais importante fazer tudo isso. Essa é a minha garota. Entendeu? Não é o mais importante. Eu posso sair da aula. Obrigada. Para as despedidas. Estão despedidas. Bom, achei que essa proposta aqui da Ana Gromar foi muito legal, muito boa. Trouxe uma discussão interessante aqui para nós, acho que cada um se colocou, de acordo com as suas perspectivas, as suas vivências, e muito obrigado pelo convite. Acho que funcionou muito legal. Eu queria também agradecer o convite. Posso me exagerar a palavra do Carlos Alberto? Acho que foi um momento simpático, diferente daquela situação que está descendo na mesa. Por fim, tudo não tem PowerPoint, que é uma coisa muito positiva. E foi um momento realmente frutífero de trocar de experiências entre as vesicologias portuguesas e brasileiras. Muito obrigada. Só posso subscrever a opinião dos meus colegas e das minhas colegas. Do ponto de vista pessoal, agradeço infinitamente a organização deste simpósio e quero dizer com toda a sinceridade que cada vez que venho ao Brasil, em ocasiões profissionais, de assistir a simpósio, participar em conferências, recebo sempre um verdadeiro banho de rejuvenescimento e de energia, porque há de facto uma energia. Vocês podem, obviamente, ter as vossas razões para achar que a musicologia no Brasil e a música ia estar muito melhor. Claro que pode sempre estar muito melhor, mas para quem veio de fora e viu o que se tem passado no Brasil nos últimos anos, é realmente impressionante. O trabalho que se tem feito aqui, a nível da música, a nível da musicologia, é um exemplo para muitos de nós. Temos muito a aprender convosco e é, de facto, uma ocasião fantástica também no plano pessoal poder conviver com tantos amigos, velhos e novos. Portanto, só posso repetir-me internamente. Muito obrigado a Miguel Mard, a Manda Clímaco e a todos os organizadores deste evento e também desta sessão tão interessante e tão viva, tão ligada a todos. Bom, correndo o risco de já ser a quarta, é, portanto, repetir-me. Bom, agradeço à Ana Guilmar e à Manda Cláss por serem, continuarem a ser o motor deste evento fantástico que é muito diverso, muito plural e que eu acho que ganha, é a riqueza deste evento, é esta diversidade, esta pluralidade que vocês conseguem de forma brilhante manter ativo ano após ano e renovarem-se, redescobrirem sempre novas temáticas, mantendo sempre uma altíssima qualidade, já é a terceira vez que eu venho cá e, portanto, é com muito orgulho que eu participe porque, na verdade, é um evento que vocês conseguem organizar e manter uma qualidade científica e um nível muito, muito alto. Portanto, volto a repetir, é um orgulho imenso. Acabou por resultar muito, muito bem esta conversa de musicólogos, acabou por ser muito estimulante e isso eu acho que é um grande passo que nós estamos a dar, ter gente portuguesa, gente brasileira a conversar e a discutir e, como dizia o Paulo, com energia, com muita emoção e muita entrega a discutir, enfim, estamos bem, estamos mal, estamos melhores, estamos piores e isso eu acho que é um grande passo e é muito bom podermos, em uma forma também da musicologia da música brasileira, poder, enfim, progredir, poder falar, poder fazer uma espécie de psicanálise aqui, de modo que eu acho que este é um grande passo que resultou muito bem e, portanto, resta-me agradecer o convite para estar aqui e regozijar-me por esta conversa tão estimulante e tão interessante. Eu não vou repetir. Eu vou abrir apenas um parênteses. Vide, Figueiredo, Simpro, Ferreira Castro, Liberal, Ide e Vide. Fecha o parênteses. 2017. Não, mas muito obrigado mesmo. É uma chance ótima. Vamos falar, né? Porque estamos aqui para falar, estamos filmando e ganhando espaço. Então vamos assinar uma permissão de Direito de Imagem e Voz. Acabou os encontros. Você precisa ter uma pergunta. Direito de Imagem está sendo... Está tudo filmado. Não, eu estou dizendo. Eu estou dizendo. Eu estou dizendo. é iconográfica digital. Mas é muito bom. Eu acho que... Eu vou... Eu vou combinar esse formato lá para os congressos da Bahia, né, Isabel? Seria muito... Seria imensa, né? Seria muito bom. Para finalizar, eu queria... Eu, como fui exilado, entre aspas, né? Passei quase 20 anos fora do Brasil. Eu queria... Eu só posso concordar com o nosso querido amigo professor Paulo, que houve um progresso imenso. A gente está imerso agora em tantas dificuldades nesse ano horrível que nós vivemos aqui. Mas a gente não pode perder a dimensão histórica do que aconteceu nos últimos 20 anos, né? Ou do tempo que eu fiz graduação para cá. O quanto nós avançamos. O quanto existe coisa. E esse trânsito também com a musicologia portuguesa é muito enriquecedor. É muito importante para nós. E eu acho que é uma vida de mão nula. Eu acho que também é muito importante para vocês também o contato conosco. E eu acho que a gente não pode perder essa dimensão do quanto nós avançamos. Eu sei que há muitos problemas. Há muitas críticas. Há muitos sinões. Há muitos problemas metodológicos. Pesquisas, etc. As velhas questões. A performance da prática, etc. E tal. Mas a gente não pode perder a dimensão do quanto nós já fizemos. Eu acho que a Luís aqui disse também isso em relação ao Portugal. O quanto... É... Exato. Mas... E eu tenho um certo olhar no externo. Porque eu tive muito, muito tempo fora. E vindo e voltando. E vendo o que estava acontecendo. E de repente dou conta que há todo mundo. Há muitos anos atrás de existir. E eu acho que isso ninguém pode nos tirar nesse momento. Apesar de todos os horrores de tudo. Tudo que está aí. A gente tem que ter um certo otimismo. E manter a cabeça erguida. E vamos para frente. E queria finalizando. Agradecer mais uma vez a oportunidade da Ana Calmar. E o prazer e a oportunidade de estar aqui nessa mesa. Então se passa. Muito obrigado. Bom. Encerrando. É... O que a gente vai discutir? Não tem a menor ideia. Vamos fazer isso juntos. O Paulo Ricardo Alberto também. Eu só tive a ideia de conversas de musicólogos. Mas o que vai acontecer de conversa. Eu não sei. Mas eu acho que deu certo. Estou muito satisfeita. Mas deu certo pela presença de todos vocês. Pela cabeça maravilhosa de todos vocês. Sentes aqui presentes. Eu agradeço muito. Confesso que eu estava nervosa. Antes de conversar. Será que vai dar certo? Eu. Graças à inteligência. Ao criatismo. E à simpatia de todos vocês. Muito obrigada.